Na Alta de Lisboa, a proximidade não podia ser maior. Os mesmos prévios que estão para venda são iguais aos que deram lugar ao realojamento da Mosgueira. Aqui paga-se 2 euros de renda camarária e o máximo ronda os 400. Já do outro lado do passeio, o preço de um T2 pode ir até aos 150 mil euros. Partilham a mesma rua e pouco mais. Eu estou no mundo deles e nós não nos. Eles não se misturam connosco. Talvez por ser um bairro social, mas aqui ninguém faz mal a ninguém. Mas eles abstraem-se um pouco, eles estão no mundo deles. O mesmo se passa mais a norte, no Pós-Glodoro. A gente não convive nada. Cada um faz a sua vida. Cada um para o seu lado. Exatamente. De um lado está o antigo e pacato bairro Rainha Dona Leonor e do outro um condomínio de luxo de gente famosa. Chego ali a morar o Belo Mundo de Azevedo. Não sei se me namora. Não tenho a certeza, não é como digo, a gente não conhece. Mas sei que é toda gente que, pelo menos, para viver naquelas casas é que têm dinheiro, não é? Olha, eles não importavam de viver lá. Alguns partilham a vista e outros até têm vantagens em estar próximo dos mais endinheirados. Eles podem dar emprego. E esse emprego sai normalmente destes bairros mais pobres e isso tudo, que temos que dizer assim que são as ditas mulheres a dias, não é? Em Sacavei nasceu há pouco mais de três anos a urbanização Terraços da Ponte. O terreno que alojava o antigo bairro da Quinta do Moço foi comprado há mais de dez. O negócio permitiu praticar preços relativamente acessíveis para uma construção de qualidade e de luxo. Um T4 de mais de 200 metros quadrados custa 335 mil euros. O reverso da medalha pode ser a vizinhança. Alguns comentam, como é que é aqui a segurança? E nós dizemos, aqui não tem qualquer tipo de problema, não tem havido. Às vezes há um foco, enfim, mas é lá no bairro, entre as pessoas do bairro, não é? Quem aqui mora não se arrependeu. A urbanização não é um condomínio fechado, mas mesmo assim os moradores garantem que é calmo e seguro, sem relatos de roubos ou vandalismos. Costumo dizer que neste momento eu vivo no concelho mais seguro do país. E por isso não tem qualquer tipo de reclamação. Por causa da polícia que tem à porta? O supermercado ao cima da rua faz a ponte entre os dois mundos, mas é um contacto silencioso. Também aqui não há qualquer tipo de convívio, só a partilha do mesmo espaço. Há oito anos que Joana mora nesta casa e viu crescer à janela a nova urbanização, mas nem lhe passa pela cabeça sonhar com uma outra vida. É muito bonito para a casa. E gostava de poder morar lá? Não tenho dinheiro para morar lá. Na quinta do mocho vive-se de costas voltadas para esta realidade tão inalcançável que nem sequer inspira curiosidade. Não, tem muitos cães aí. Eu tenho medo de cão. Tem muitos cães aí. Uma vez já passei por lá, mas nunca andei por lá. Só passei de carro com o meu pai. Por aqui a nova urbanização não está entre os assuntos mais falados. Para muitos é como se nem existisse. A preocupação do dia-a-dia continua a ser a violência.